R3, a super esporte para todos os dias. Visite uma concessionária Amar ou compre 100% online na Bluestore. Essa daqui é a nova NC750X 2022. Ela mudou um bocado de coisa. Ela mudou as carenagens, o visual ficou mais legal, mais agressivo, moderna. Mudou tudo. O motor dela agora tem mais potência. Ela ganhou com isso, ganhou 500 RPM de elasticidade e ganhou 4.1 CV de potência. Isso é bem legal. Ela mudou o comportamento na pilotagem e nós vamos saber disso logo logo em um dos próximos programas que você vai acompanhar aqui pelo canal. Mas enquanto isso, essa aqui é uma apresentação estática da moto. Presta atenção como ela ficou mais bonita. Esse espaço aqui, que é uma tradição da moto, aumentou para 23 litros. Ficou bem legal. Cabe um capacete grande, cabe um monte de coisa. É uma característica excepcional dessa moto. Por causa de ter isso aqui, ela tem que ser abastecida levantando o banco do carona, que era um problema para você amarrar uma mala, uma mochila grande e viajar. Esses equipamentos que agora ela oferece, resolveram essa situação. Você viaja sossegado, inclusive com garupa e não precisa a cada abastecimento desamarrar todas as malas, que era sempre um problema nesse modelo de moto. Agora, o mais legal de tudo é que ela ganhou um câmbio automatizado DCT, ou seja, Dual Clutch Transmission. O que é isso? Ela tem duas embreagens, você já conhece, você já apareceu no XRDV, apareceu na Goldwing aqui no Brasil. Então, você só usa, você só conecta ela e dirige como se fosse um câmbio automático. Ah, mas eu não gosto de moto automática, eu gosto de cambiar. Não tem importância. Você consegue cambiar usando os gatilhos que ela tem aqui no punho da mão esquerda. Você pode chegar numa curva meio nervosa, por exemplo, e jogar a marcha. Igual você faz numa moto de comportamento esportivo. Você não tem aqui o pedal, porque ela é câmbio automático. Ela tem agora aquele sistema, quando você der uma freada e desacelerar muito bruscamente nessa freada, o pisca-alerta, paf, começa a piscar numa emergência. O parabrisa está maior, o parabrisa dianteiro, e o assento está mais baixo, assim como o guidão, tornando uma postura mais amigável mesmo para aqueles pilotos de menor estatura. O chassi também é novo, só que o chassi mantém o mesmo projeto, a mesma ideia perimetral, incorporando o motor à estrutura, mas ele mudou algumas características, ou ganhou uma nova treliça e continua envolvendo o motor como elemento estrutural. Essa moto é legal, ela ganhou elasticidade, ela é uma coisa interessante, que é uma moto de 750 centímetros cúbicos de cilindrada, que é uma moto econômica, baixo custo de manutenção. Esse projeto, como você sabe, ele é um projeto de motor automobilístico, ele deriva de motor de automóvel. Então, baixa manutenção, o consumo dela é impressionante. Eu estava falando aqui com o engenheiro Alfredo Guedes, da Honda, ele falou que o consumo dela em circuito de laboratório, em dinamômetro, consumo médio urbano foi de 32 quilômetros por litro. Esse consumo de uma 250, ele acreditava o consumo dessa moto. Na estrada, guiando com carinho, você faz 30 quilômetros, é com um litro, é muito legal. O tanque de combustível permanece o mesmo tamanho de 14,1 litros, mas tanto o filtro quanto a caixa de ar aumentaram o filtro de ar, que dá uma alimentação mais adequada para esse motor, que agora tem torque de 7,03 quilograma força a metro a 4.750 rotações por minuto. Ela está cortando bem mais adiante agora. Esse motor, ele tinha uma característica que muita gente não apreciava muito, que era de cortar a mais ou menos 6 mil giros, ele já cortava a rotação. Agora, ele está cortando bem mais adiante, o que se tornou um motor mais elástico para quem gosta de esportividade. No câmbio manual, houve uma certa mudança nas relações de marcha também. Da primeira até a terceira marcha, as marchas foram reduzidas e, ao contrário, foram alongadas da quarta até a sexta, para ela ter mais agressividade em saídas e retomadas na primeira e terceira marchas e para ter uma suavidade de desempenho, menos vibrações e mais economia na estrada longa, quando você usa as marchas mais longas. As suspensões também foram recalibradas, tanto na frente quanto atrás. Atrás, ela continua com o ajuste de pré-carga da mola e ambas têm os mesmos 12 centímetros que tinha. Ela emagreceu. Ela perdeu 13 quilos a menos na versão manual. Mesmo na opção DCT, ela está 3 quilos mais leve do que a versão manual anterior. A manual de câmbio convencional, câmbio mecânico, ela vai ser vendida em toda a rede roda. São mais de mil concessionárias, porque ela é um produto nacional montado em Manaus. Enquanto que a versão DCT, que vem montada, importada do Japão, ela só vai ser vendida naquelas concessionárias específicas que se chamam Dream, que vendem as motos grandes. Na transmissão mecânica, ela vai ser vendida nas cores vermelha e azul. E na transmissão automatizada DCT, ela vai ser vendida nas cores vermelha e branca. O preço daquela com transmissão manual é de R$ 49.700,00 mais frete. A transmissão DCT não tem o preço definido ainda. Ela deve chegar só lá para abril, final de março, talvez. Então, em função de dólar, de flutuação cambial, ela não está com o preço definido. Então, é isso. Nos próximos programas, a gente vai falar mais sobre isso. Espero que você tenha curtido. Assine o nosso canal e acione o sininho de notificações, que daí a gente pode levar esse papo legal sobre moto toda semana. Valeu? Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri